Hoje estou aqui com o professor José Alves para a gente falar sobre irrigação e gotejamento, não é não professor? Com certeza, sejam muito bem-vindos à Universidade Federal de Goiás, é sempre um prazer participar com vocês. Então é isso aí, puxa a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estrada de Chão para mais um conteúdo preparado com o maior carinho do mundo para você. Você viu que recentemente, se você me segue no meu Instagram, vou deixar aqui em cima, vou deixar o Instagram do professor José Alves aqui também. Eu abri uma caixinha de perguntas para falar sobre o assunto de irrigação e vieram muitas perguntas, professor. A turma está interessada e ansiosa pelos conhecimentos e conteúdos que nós vamos passar para ele sobre o assunto. E eu selecionei algumas perguntas aqui. Uma delas foi, qual é a diferença entre gotejamento e aspersão? Muito bem, essa é uma dúvida que muitos têm e é muito bom estar aproveitando essa oportunidade para esclarecer isso para várias pessoas. Então o gotejamento, como o próprio nome diz, ele goteja próximo à planta e não molha a área toda. E a aspersão, ela simula a chuva, é a famosa chuva artificial. Então você literalmente faz chover na sua horta, na sua lavoura, no seu pomar. Então ela molha toda a área, inclusive dá um banho na planta. Que do ponto de vista agronômico, isso pode ser ponto negativo. Porque nem toda planta e nem todo momento do ciclo ela gosta de ser molhada. Isso pode favorecer algumas pragas e doenças. Enquanto no gotejo ele está ali, próximo à planta, colocando a água apenas em um percentual de raízes que é suficiente para pegar água para a planta toda. Eu até costumo dizer, se você tampar um buraco no seu nariz, você não vai morrer por isso. Por que não? Porque a outra metade do seu nariz pega ar suficiente para o seu corpo inteiro. Ou seja, está tudo interligado. É o que acontece com as plantas. Se você atender o número mínimo de raiz, toda planta fica atendida. Essa é a diferença básica. E outra, se na aspersão, o dia que você irriga, você não pulveriza, por exemplo. No gotejo você pode estar irrigando e pulverizando simultaneamente. Olha que bacana. Então aí você fala, ah professor, então você está dizendo que gotejo é melhor do que aspersão. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que são sistemas diferentes. Que nós temos que conhecê-los muito bem para saber aplicá-lo quando necessário. Então o gotejo é sinônimo de alta eficiência de água. Precisão. Precisão. Então se você tem pouca água na sua propriedade, você não tem o que fazer. Você tem que pensar gotejo. Mas cuidado. Pouca água também quase sempre é sinônimo de água com baixa qualidade. Ou seja, o grande vilão do gotejo é o entupimento. Então baixa qualidade de água vai te levar a entupimento fácil. Por isso você precisa ter critério no dimensionamento para saber inclusive que tipo de filtragem e qual a manutenção no dia a dia com o seu gotejo para aumentar a vida útil e realmente você ter todo o benefício dele a seu favor. Perfeito. Então resumindo, professor. O gotejamento, pelo próprio nome, é gota. Não que a aspersão também não seja gota, mas o gotejamento já é a gota ali em cima da plantinha, na raiz ali. Já é bem mais preciso, bem direcionado. Digamos que é um sniper ali, né? Exatamente. Quase que é o que você coloca para uma planta, você coloca com outra sem problema nenhum. Sem efeito do vento. Olha que maravilha. Sem efeito do vento. Com a possibilidade de fazer fértil irrigação. Sem dissolver os fertilizantes. Ou usar fertilizantes químicos e aplicar via água de irrigação. E mais um motivo do projeto estar bem dimensionado. Porque se você está colocando água de forma correta para todas as plantas, você também vai estar distribuindo bem o fertilizante. Então o gotejo tem todas essas vantagens que precisa ser utilizado, precisa ser incentivado. Existe a possibilidade de você enterrar as mangueiras, inclusive, que aí fica inclusive prova de inchada, né? Ou roçadeira, ou qualquer coisa do tipo, dente de capivara. Capivara não gosta não, mas ela prova. Então isso tudo é possível desde que usado todos os critérios para aumentar a vida útil. Porque como eu disse, o entupimento é um problema, tanto da água de baixa qualidade, como a própria raiz. Como eu disse, se você enterra, você tem o problema de intrusão radicular. Então o gotejo enterrado, ele pode ser uma opção, mas tem que tomar os devidos cuidados. Vamos ver qual que é a cultura que aceita para você ter o sucesso esperado. Perfeito. E a aspersão faz chover mesmo na horta, né? Na horta, na lavoura, na grama, né? A gente vê muito na grama, no paisagismo, mas utilizada a aspersão, né professor? A gente até gravou um vídeo mostrando a automação da aspersão no gramado, com sistemas que é enterrado, sobe e desce ali um cilindro, mostra a irrigação. É basicamente isso, né professor? Isso, então a aspersão é o método, né? Ela faz chover. E você pode fazer chover de várias maneiras. Você pega uma ponta de uma mangueira e fica fazendo assim, você vai fazer chover. Só que o risco de você errar é enorme. Então por isso usar tecnologia. Existem aspersores modernos que permitem, com bom critério de dimensionamento, garantir uma boa sobreposição de jato e fazer cair a mesma quantidade de água em todos os pontos. E tem sistemas como o pivô central, que é um sistema magnífico, que atende médias a grandes propriedades e irriga áreas em círculos. E hoje com tecnologias inclusive para irrigar áreas quadradas, e nós podemos falar isso em outros momentos, em outros vídeos, cursos que nós podemos fazer para o futuro. Existem os canhões, aqueles grandes canhões que a gente vê aplicando vinhaça em cana de açúcar. Enfim, aqueles canhões nada mais é do que uma aspersão, porque ele vai andando em cima de um carrinho, tracionado pela própria mangueira ou pelo cabo de aço, ele sobrepõe o seu próprio jato. Então vai ficar uma faixa molhada e também está fazendo uma chuva. E o orifício de saída de água é enorme. Eu até brinco, se entrar um peixe lá na bomba, ele sai lá na frente quase que vivo, porque o orifício é enorme. Mas você tem desde duas pessoas gigantes como esse, que é um canhão de alta vazão e alta pressão, você tem um aspersorzinho de jardim, como o Pedro comentou, que nós já gravamos outros vídeos aí mostrando, que irriga pequenos canteiros, pequenos canteiros estreitos, mas sempre com a mesma função, sobrepõe o jato, garantir que todas as partes recebam a mesma quantidade de água. Perfeito. Então nós estamos aqui atrás de um painel, né professor? Que aqui já tem de tudo aqui, né? Tem a fita gotejadora, tem aspersor. Vamos mostrar para o pessoal, professor, um aspersor e a fita de gotejo para eles verem na prática mesmo, como que é a diferença do equipamento, né? Para cada um deles. Então olha que bacana, esse painel, ele já deixa claro lá o nome do método, a irrigação localizada. Irrigação localizada é aquele método que você não irriga área toda. Então o primeiro nome que vem à nossa mente é o gotejamento, né? Mas nós podemos fazer irrigação localizada também usando aspersão. E aí nós chamamos isso de microaspersão, porque aí nesse caso específico ele não está tendo a função de aspersão, que é sobrepôr jato e molhar a área toda. Eu posso, por exemplo, colocar um desse por... Nós podemos colocar um desse por árvore. Imagina isso no citros, isso aí na bananeira, isso aí no abacateiro, enfim. Você pode fazer um círculo molhado próximo à planta e isso cumprir a função de vários gotejadores. Ao invés de você colocar linhas duplas de gotejo, você coloca a microaspersão. Então isso aqui vai enfincado lá na terra, né professor? Do lado da planta. Aqui tem a bailarina, né? A bailarina. A água passa por essa mangueirinha aqui, vocês estão vendo aqui, dá para ver. Então a água passa por essa mangueirinha aqui, que automaticamente esse movimento vai fazer com que o aspersor gire e a água seja esparramada por toda a área. Exatamente isso. E geralmente são essas cores mesmo. Uma cor azul, um verde fluorescente, algo assim, que é para ele se destacar lá no campo e evitar que a gente pise nele, tombe ele. Então ele é assim mesmo. Então o Pedro colocou, veja, você tem a bailarina ou o defletor, que lá, esse aqui é azul, né? Azul escuro. Lá no catálogo, deixa bem claro que o azul escuro joga dois metros, três metros. Então existe um critério para escolher o azul. Aqui o bocal que está fazendo sair água é o branco. Então o branco define aqui 40 litros por hora, 50 litros por hora. Então tem critério para a escolha disso, né? Esse microtúbulo, por exemplo, de 3 milímetros, a gente coloca ele um metro, meio metro, o tempo, a distância necessária para você, à medida que a planta for crescendo, distanciar isso. Ou quando você vinha com a roçadeira, você pode colocar um funcionário na frente, tirando os microspersores e depois devolvendo ele nos seus levitos lugares. É que é bem prático, né? É muito levinho. E olha aqui que bacana. Eu tenho aqui, por exemplo, uma tubulação, uma tubulação que a gente chama de tubulação ou ramal, ou uma tubulação de derivação. Eu perfuro aqui, com a furadeira, uma serra-copo, ou então uma broca específica. Coloco a chula, essa aqui está com a chula errada, aqui está a bamba. Coloco o início de linha e puxo quantos metros de mangueira eu quiser. Eu posso puxar uma mangueira lisa e vim plugando os microspersores. Vou até plugar um aqui. Pluguei. Então, eu posso a cada 4 metros, colocar isso do lado de uma planta, ou enfim, de uma videira de 3 em 3 metros, 3 metros e meio. Ou então pegar a tubulação lisa e vim colocando botões gotejadores. Isso é uma opção. Ou então, se eu vier aqui, aqui no caso é uma tubulação, esse aqui é um tubo de 2 polegadas, esse aqui é um tubo de 3. Eu colocar o mesmo início de linha, início de linha, veja que eu fiz vários funos aqui só de forma didática. Coloco a borrachinha e já coloco o que a gente chama de tubo gotejador. Então, ele já vem com os gotejadores inseridos aqui, que para áreas grandes é melhor, porque você ganha rendimento de instalação. E aí, professor, é importante dizer, você está vendo que esse tem um tamanho e esse tem outro tamanho. Para isso, você tem que fazer um projeto que tem que ser dimensionado para calcular exatamente o tamanho dessas tubulações, qual é a pressão aqui que vai chegar lá na ponta, para que você não desperdice tempo e dinheiro, né professor, obviamente. Perfeito. Então, gente, temos várias opções. E claro, quanto mais fino o tubo, mais barato. Então, dá uma vontade enorme de colocar sempre o fininho. Mas nem sempre cabe o fino. Então, a gente vai colocar o mais fino possível. E aí, existem critérios, tem um rigor de projeto que nós vamos ensinar isso para vocês no momento oportuno, tá? Eu fiquei sabendo, professor, que o senhor tem até um método aí de 15 passos aí, que dá para seguir, que já sai sabendo isso aí. Depois de alguns anos ensinando a irrigação, eu fui tentando trazer algo que ficasse mais prático, mais didático para os meus alunos. Criei esses 15, eu digo até que 15 simples passos. Aplicou 15 simples passos, você vai conseguir dimensionar qualquer sistema de irrigação localizada. Desde a escolha do número de gotejadores por planta, até lista de materiais de orçamento, de uma forma prática, simples, mas com rigor, todo o rigor que uma engenharia requer, mas que eu desafio os meus 15 passos. Já sabatinei eles de todo jeito, desde uma pequena horta, um pequeno pomar, até grandes canaviais, grandes áreas de produção de tomate para a indústria. É possível com 15 passos você fazer todo o projeto. Professor, agora me conta, a fita de gotejo é uma mangueira que eles vão lá e fazem um furinho? Só isso? Como é que é? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Uma mangueira laranjada, né? De jeito nenhum. Então, isso aqui, gente, é um material específico, que aguenta sol, não aguenta inchada, não aguenta roçadeira, nada disso. Mas ele aguenta sol, radiação solar. Então, aguenta muitos anos lá no campo, tá? Mas veja, nós compramos o rolo de 2 mil metros, então não vai estar lá quantos metros for necessário, existe rigor para definir o comprimento máximo, né? E existe um elemento gotejador. Olha ele aí. Então, e ele é dessa cor mesmo. A gente olha na mangueira preta, a gente não percebe, tá? Mas ele tem, cada cor tem uma determinada vazão. Então, você, a água que está passando no tubo, ela passa por essa ranhura, por esse labirinto, e goteja. E a prova disso, se você fizer um furo numa mangueira pressurizada, ela vai esguinchar a água, ela não vai gotejar. E você quer que goteja. E o melhor, você quer que a primeira planta e a última recebam a mesma quantidade de água. Se você vier fazendo furinhos, vai sair esguinchos de água aqui no começo, vai chegar um ponto que até goteja, mas você vai ter a água sendo distribuída de forma equivocada, de forma diferente. Isso não é o que você quer, nem eu, nem ninguém. Isso repercute na sua rentabilidade, na produtividade, na sua lucratividade, que não podemos deixar isso acontecer. Que isso. Entendido agora, professor. Fantástico. Muito obrigado aqui por compartilhar esse conhecimento aqui com a turma. E é isso aí, pessoal. Vai mandando as perguntas aí. Se você tem algum ponto específico que você quer saber sobre irrigação, tem dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários, mas comenta com carinho, não vem com desaforo aqui para cima não. Porque aqui nós estamos preparando para você tudo com o maior carinho do mundo. Tá bom? Professor, e a turma já chegou aqui, aprendeu o que é gotejamento, o que é aspersão, irrigação localizada, tem que fazer o que agora? Se inscreva no canal, dá o seu like e acompanha a gente. A ideia é a gente fazer pequenos vídeos e outra, além desses vídeos informativos, a gente tem cursos de irrigação. A gente quer realmente que você tenha a oportunidade de se capacitar a ser um grande projetista, um grande entendedor desse assunto como a gente, para poder tocar a vida de uma forma melhor. a gente só usa e recomenda a tecnologia quando a gente conhece. Então venha, venha com a gente que você não se arrependerá. Que isso, você está tendo aula com o professor da Federal sem ter feito vestibular, hein? Aproveita essa chance aí. Tamo junto. A Universidade Federal agradece. Abraço. A Universidade Federal agradece. A Universidade Federal agradece. A Universidade Federal agradece. Legenda por Sônia Ruberti